Nada me importa, vou caminhar Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Ao contemplar-vos de braços abertos Derramando graça sobre os que vôlas pedem Cheios de confiança em vossa poderosa intercessão Inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa Embora reconhecendo a minha indignidade Por causa de inúmeras culpas Acerco-me de vossos pés para vos expor durante esta oração As minhas necessidades hoje Em pleno décimo dia Concedei, pois, ó Virgem da medalha milagrosa Este favor que confiante vos solicito Para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome E o bem da minha alma E para melhor servir ao vosso divino filho Inspirai-me profundo ódio ao pecado E dai-me coragem de me firmar sempre como verdadeiro cristão Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a ver a vós Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Nossa Senhora da medalha milagrosa Rogai Por nós Por nós Tchau Tchau Tchau